E aí galera, voltando aqui com o tutorial Agora vamos dar continuidade ao nosso sisteminha E lembrando aqui, como a gente viu na aula passada Que aqui temos um objeto original nessa cena E na cena ViewCenas sempre teremos um objeto que represente Que vai ter o nome do objeto original, UnderlineView Então a gente pode dar continuidade aqui Esse objeto fica no Layer Inativo E o nosso sistema vai ser o seguinte Deixa eu fazer isso aqui Deixa eu pensar aqui O que eu posso fazer aqui Tá pessoal, aqui nessa câmera a gente vai fazer o seguinte Vamos criar um script que se chama Viewer Tipo assim, aqui na nossa pasta de scripts Vamos criar um script novo e vamos chamar Viewer Acho que é assim Peraí, Viewer 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 .py Oh Viewer .py Acho que é assim Tipo visualizador, eu acho que significa isso em inglês Mas se não for também, tanto faz Depois vocês colocam qualquer nome aí pra vocês Esse script ele vai ficar na cena Nessa cena nossa aqui, ViewCena aqui, sabe? Pra ele visualizar Pra gente programar as ações do visualizador Então a gente vai fazer o seguinte Copiar aqui essa parte do nosso câmera Porque é basicamente igual Tira isso, então teremos a mesma estrutura E vamos chamar lá Novamente Criando aqui CensoraOE Start E um Python Módulo Que vai ter o que? Scripts.viewer .start Né? Que é o nome aqui do nosso script Viewer e Start é o método E agora vamos chamar o update Que vai ser o CensoraOE Update E aqui Python Módulo Liga aqui E a gente chama o update aqui também E aqui, ó Copia essa parte Apaga o start E coloca o update Bom, temos aqui, né? Vamos ver se tá funcionando Se eu der Start Game Tudo funcionando tranquilo Vamos programar então, pessoal Aqui no nosso start No nosso script viewer O que a gente precisa fazer? Deixa eu pensar Tá É agora que a gente vai criar aqui na nossa global O que a gente vai criar no nosso global? É Um dicionário Que vai servir como base Sempre que a gente for clicar no objeto Esse dicionário vai pegar os atributos desse objeto É o nome E o nome da representação dele E setar Então a gente tem que fazer tipo assim, ó Criar um novo dicionário Então vai ser logic. Vamos supor CurrentViewData Que é a nossa data atual Do objeto que a gente tá clicando Então sempre que a gente clicar no objeto Esse dicionário Ele vai Popular As chaves dele Pra gente pegar depois No viewer script Então vai ser o seguinte Um dicionário vazio Né? Ou Na verdade Um dicionário Que Você aí que não sabe Que é um dicionário Procura no meu canal Que tem um vídeo antigo Falando sobre dicionários em Python A gente cria Então esse CurrentViewData Vai ser um dicionário Com Com Vamos dizer assim Com dois valores Que é uma chave e valor Então ele vai ter dois objetos dentro dele O primeiro é o seguinte Vai ser o que? ItemName Vai ser o nome Do nosso objeto clicado E vai ter o valor inicial de Nada Vírgula E o outro vai ser ItemRap Que é o que? Vai ser a representação Do nosso item Na cena Viewer Viewer View, né? E vai também iniciar como Nada Tá? Pronto Temos um O Log.CurrentData Aqui Data É um Um dicionário Com a chave ItemName E a chave ItemRap ItemName vai ser o nome do item Que a gente clicar ItemRap O nome do item Underline View Que a gente fez Igual a gente fez aqui Que é a representação do objeto Nessa cena Nome, ó Cubo Underline View Certo? Espero que vocês consigam entender Então Criamos aqui Nosso CorrenteViewData E agora Aqui, ó Quando a gente clicar No nosso objeto O que a gente quer fazer? Quando a gente clica No Em um dos objetos Da cena A gente tá printando Apenas o nome A gente quer aí Que apareça A cena Do View Pra gente visualizar E rotacionar o objeto Certo? Então a gente vai criar Um método Que vai se chamar O seguinte Def Deixa eu ver Vamos chamar ele De AddView Ele vai adicionar O View Pra gente Owner Igual Conte.owner E a gente vai fazer O seguinte Sempre que a gente Chamar esse método Ele vai fazer O que? Ele vai adicionar Uma cena Em overlay Pra gente Pra gente Poder visualizar Então vamos fazer O seguinte Vai ser assim Logic.add Cena E o nome Da nossa cena Que é Essa daqui View Cena A gente cola aqui Então a gente pode Fazer um teste Ao invés de Printar aqui A gente faz o seguinte AddView E passa o Cont Aqui Então vamos Ver se funciona Ó Vamos voltar Pra nossa cena Se eu clicar Aqui no nosso cubo Ele vai ter que adicionar Aquela cena Pra gente Deixa eu salvar Aqui antes Então vamos clicar Ó lá Adicionou Tá vendo? Só que se eu ficar adicionando Clicando várias vezes No nosso cubo Ó o que acontece Ele fica dizendo Um erro pra mim A cena Já foi adicionada Pra gente não ter Esse erro A gente vai fazer O seguinte No nosso script Aqui ó No addView A gente vai Checar Se essa cena Já tá Né Se a cena Já tá no SceneList Né Do logic Então vamos fazer o seguinte For Cena Para cada cena Em logic .getCenList Que é o que A lista de cena Que tá no nosso lógico Né Na nossa lógica A gente vai fazer o seguinte Checar se a cena Se dentro dessa SceneList Já tem uma cena Chamada ViewSend E se tiver A gente retorna Então vai ser assim Ó If Scene.name Igual Ops Name Igual A ViewSend Que é a nossa cena Que a gente acabou De adicionar Return Ou seja Esse return Aqui Ele quebra o código Aqui E não deixa passar Pra essa próxima linha Entendeu? Então Sempre Que E a nossa cena Já tivesse sido Adicionada Ele quebra o código Aqui E a gente não tem Mais aquele erro Olha só Vou salvar E vou Clicar no cubo Peraí Deu um errinho Ah For Scene Ah tá Tem um in aqui Ó In Então cliquei Se eu ficar clicando No cubo novamente Ó Ele tá quebrando O código naquela linha Ó Não dá erro nenhum Aqui Tá vendo? Pronto Ótimo Funcionando normal Só que além de adicionar A nossa cena O que eu quero Eu tenho que fazer o que? Modificar esse nosso dicionário Aqui ó Logic.currentViewData O item name E o item representação name Representation name Né? O que a gente tem que fazer? Onde que a gente tem que fazer isso? Aqui ó Logic.currentViewData Vamos chamar a chave Que tem duas chaves Ó Item name Item rep E os valores Estão iniciando Sem nada Então o item name Ó Item name Ele vai pegar o que? O objeto em si Que é O nosso hitObject Então a gente pode até criar aqui um Sempre esqueço o nome É parâmetro, né? Aqui ó Chamado hitObject E aqui no nosso Quando a gente chamar a nossa função A gente passa esse hitObject Que nada mais é É esse aqui ó Esse carinha aqui Então a gente pode É Tudo minúsculo aqui ó HitObject Tá? Pra diferenciar desse maiúsculo Então passamos aqui Como referência E o que que a gente quer pegar aqui? O nome desse objeto em si Que é o objeto que a gente clicou ali Pra visualizar Então vai ser igual a HitObject.name Ótimo pessoal E o que que a gente precisa agora? O nome do item rep Que é a representação Dentro do Da nossa cena Aqui ó Lembra que eu falei Que cada objeto vai ter que ter um objeto nessa cena Com o nome real Que é o cubo Underline view Então a gente copia esse underline view E faz assim ó Logico que ponto corrente view data Rep name Né? Item rep na verdade Item rep Vai ser igual a hitObject.name Mais Underline view Pronto Populamos aqui o nosso dicionário Sempre que a gente clicar num objeto A gente popula esse objeto com o nome do objeto em si E o item rep E a representação na outra cena Underline view Pra gente usar Na nossa cena aqui ó Tá? Então pra gente usar o que a gente precisa Nada mais nada menos Que No nosso start aqui ó Da nossa função view Do nosso script view Verificar esse nosso lógico aqui ó Corrente data item name e item rep Então eu vim aqui ó Logo aqui embaixo Sempre que ele startar A gente precisa ler Né? Esses dados Então vamos fazer o seguinte Criar uma função aqui também nesse script Que vai ser a função que vai adicionar o objeto Em questão e parentear no nosso center Então vai ser o seguinte Def Vamos chamar ela Essa função de draw ViewObject Cont Ou seja Ele vai desenhar pra gente O objeto em questão Que a gente quer ver Owner igual a cont Ponto owner Né? E O que a gente tem que fazer aqui? Ler os dados Que tá vindo aqui Do nosso corrente view data Então vamos criar uma variável Chamada Obj name Vai ser igual aqui E Object name Que é a chave aqui ó Item name Item name na verdade Item name E aqui Item name Ok Essa variável tá pegando o item name Do objeto em questão E agora Item Rep name Ou melhor item Rep vai ser logic Ponto corrente view data Item rep Que é a representação Na nossa cena Né? Aqui Ótimo pessoal Já temos As duas variáveis As duas propriedades Que a gente precisa Então aqui Então aqui O que a gente tem que fazer Adicionar um objeto Que é o objeto Item rep Que a gente precisa No caso E vamos fazer da seguinte forma Item Igual a Logic Ponto Não Melhor Igual a cn Ops Igual a cn Ponto add Object Que objeto Que a gente quer O item rep Né? Que já é a representação Do nosso objeto Clicado E aonde a gente quer Adicionar ele? Aqui nesse nosso objeto Aqui ó O view center Ok Coloca aqui View center E zero Que a gente não quer Que ele morra Depois de um tempo E o que mais? Item Ponto set Parente Aonde eu quero Parente a ele? No view center Ótimo E toda vez então Que eu Que eu chamar essa cena Ele vai chamar esse script start E a gente chama essa função Draw Object Que vai ler O que foi passado aqui ó Pra gente Antes de chamar a cena Então a gente vai fazer o seguinte Deixa eu ver aqui Aqui Apenas colar isso daqui ó Draw E passo o cont Vamos ver se funcionou Ótimo Vamos ver aqui Deixa eu salvar Vamos clicar no cubo Ótimo Já deu um erro aqui ó Hit object is not defined Cadê? Onde que tá isso daqui? Corrente view data Hit object Ah é minúsculo aqui ó Porque a gente tá passando aqui ó Minúsculo Olha lá Funcionou galera Cliquei aqui ó No nosso No nosso Cubo Ele já vem aqui com o objeto Só que ele tá centralizando o mouse Ó Pra sanar isso Vem cá No objeto que tem essa lógica É o nosso Video Center Lembra lá? E aqui ó Peraí Acho que é o reset Se não me engano Deixa eu ver É Pronto Era só a gente desmarcar o reset Aqui ó Aí ele não vai centralizar o mouse Tá? Deixa só esse aqui local E os reset Você tira Vocês tiram Ótimo O que que a gente quer aqui agora Pessoal Quando a gente Ó O que que tá faltando? Quando eu clico no nosso cubo Se eu clicar fora Ele não sai ó Então eu quero que só quando eu clique no nosso cubinho Ele gire E se eu clicar fora Essa cena nossa vai embora Então como a gente vai fazer isso? Nesse nosso plano que é o background Vou até renomear aqui como background Vamos adicionar uma Uma Propriedade chamada Exit Então esse background tem uma propriedade chamada Exit Toda vez que eu clicar nesse Exit A gente quer que essa cena vai embora Então A gente vai fazer da seguinte forma aqui ó Na nossa função update aqui do View Do Viewner né O que que a gente precisa fazer? Volta aqui Aqui no nosso Script View Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no Tradicionar um sensor do tipo mouse Pra reconhecer os objetos Liga aqui E aqui no Start E vamos chamar ele de Over Aqui Mouse Over N Ótimo Tá tudo bem feitinho agora aqui Tá? Só que A gente precisa mudar aqui ó Igual a gente fez aqui ó Chamamos aqui E atribuímos o nosso sensor em Over Para uma propriedade do nosso objeto câmera Vamos fazer a mesma coisa aqui no nosso Viewer Copia e cola aqui Então a propriedade de OverSense Vai ser A representação do nosso sensor over aqui Da nossa cena ViewSense E na Update ó A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na câmera ó Pode até copiar ó Copia essa parte aqui E cola aqui Ótimo A gente vai checar o HitObject O que que ele tá irritando? Se é o Exit ou Um Objeto que tenha Propriedade Item Facinho né? Então a gente vai fazer o seguinte aqui ó If HitObject Então se tiver um Se o mouse tiver sobre um objeto A gente pode até Olha só pessoal A gente pode até copiar essa parte aqui ó Do nosso câmera E colar aqui ó Vai servir direitinho Tá? Então se tiver um objeto item Na verdade a gente nem precisa checar o item A gente quer checar se existe Exit Exit No nosso HitObject Se a gente clicou no Background Se clicou no Background Né? Aqui O que que a gente tem que fazer? A gente tem que Dar um End na cena atual Do Viewer Então a gente faz o seguinte Sen Ops Sena.end Facinho Se a gente testar agora Olha só o que vai acontecer Vou clicar no Background Tá dando um erro Eu já até sei porquê A gente esqueceu de definir aqui Os eventos de mouse Copia novamente E no Update A gente cola aqui ó Ó Vou clicar no Cubo Chegou Cliquei no Cubo e arrastei Não cliquei no Background E tô rotacionando Se eu soltar E agora clicar no Background Olha o que acontece Olha o que vai acontecer Pronto Nossa cena sumiu E Tá dando um erro aqui ó Ó Cliquei novamente E tá dizendo que a data Deu Freed É um erro muito louco do Blender Que até hoje eu não entendi Mas eu acho que eu sei o porquê Tá acontecendo isso Eu vou dar uma pausa e já volto Bom pessoal Voltando aqui Já descobri qual era o erro Que tava dando aqui ó A gente A gente pode ver uma vez Se a gente tentar ver de novo Dá o erro É aqui ó Porque a gente tá colocando a cena É Vamos Digamos assim Posso tá muito Equivocado Num escopo global Aqui no Script Sendo que a gente tem que pôr aqui ó Aprendi da pior forma A gente tem que pôr No Start Tem que ter igual o Owner Cena Aqui A gente tem que colar a cena Debaixo do Update E aqui no Draw Também cena Diferente de pôr aqui Então nunca mais colocaremos Nunca mais colocaremos a cena aqui Desculpem por isso Mas agora se a gente testar Ó Ó Ó Posso visualizar Ó Tá vendo Funcionando Perfeitamente Pessoal Então eu tenho que clicar no objeto Pra arrastar E se eu clicar fora Pronto Sumiu O que que eu preciso mais aqui O que que eu preciso mais aqui Nossa cena de View Um objeto texto Então eu vou adicionar o texto Vou arrastar ele aqui Deixa eu desligar isso aqui Né O nosso texto Deixa eu pegar a fonte aqui Pegar aquela fonte que eu havia dito Que eu baixei Fonte Deixa eu ver Vamos pôr essa daqui pra ver Não Muito Muito fininha É essa aqui Então Esse Pera aí Eita Esse objeto Né Esse texto Vai se chamar o que? Item Name Text Que vai aparecer o nome do nosso item ali Então eu copio isso daqui E no nosso script Aqui na função Ah Deixa eu ver Pode ser Aqui Aqui no draw object Pode ser A gente vai fazer o seguinte Chamar esse objeto Então Item Item Name Text Vai ser igual a cena Ponto Object E o nome do nosso objeto Então Pra gente setar a propriedade Text dele A gente vai vir aqui embaixo E vai fazer o seguinte Antes de adicionar Vamos fazer o seguinte Item Text Vai ser igual a o que? Item Name Pronto Vamos ver Voltando lá na cena Cubo Olha lá Apareceu certinho galera Funcionando perfeitamente Olha lá Cubo E agora o nosso sistema Tá tão Legal Que a gente pode duplicar objetos Apenas Vindo aqui Olha na cena Vou adicionar aqui um objeto Vou arrastar esse cubo pra cá Pra vocês verem que funciona Normal Vou adicionar um objeto Do tipo Taurus E Né Deixar ele aqui Colocar um smooth nele Beleza Vou deixar o nome dele como Taurus Mesmo Eu falei Taurus A única coisa que a gente tem que ter É a propriedade item também Então vamos criar uma propriedade item Pra reconhecer esse objeto como item E vamos duplicar ele E Ctrl L E mandar pra cena lá Deleta essa versão O nome dele é Taurus Lembra que a gente precisa na representação aqui? O que a gente precisa? O nome do objeto é underline view Então vai ser Taurus Underline view E mando ele pro layer 2 Vamos ver se funciona Então sempre que eu clicar na Taurus ali Olha aí pessoal Funcionou Beleza? Funcionando perfeitamente É Eu espero que Que vocês tenham Conseguido aprender aí Ficou um pouco bagunçado Mas Eu acredito que Que deu pra entender Beleza? Então a gente pode fazer isso pra qualquer tipo Tipo de objeto Você faz aqui Vou ensinar Vou ensinar Vocês já sabem Vamos adicionar o monkey Aqui O monkey Que é a Suzane Na nossa cena O que a gente precisa aqui? Adicionamos ele Vamos adicionar Precisamos de uma propriedade chamada item No objeto E precisamos de um objeto E precisamos de um que mais Copiar esse nome Duplicar o objeto Control L E mandar pra cena de view Seguindo a regra na cena de view A gente precisa o que? No nome do objeto Vou fazer o seguinte Aquela regrinha que eu falei Cadê o nome desse objeto? Oxi Aqui Susan Que é o nome original Underline view Ótimo E mando pro layer Dois Na nossa cena Agora quando eu clicar na Susan Pera aí É item Não item com dois M Vou arrastar a Susan pra cá Ops Pra lá Tá bom Cliquei na Susan Ela já apareceu Tá vendo? Ó Aqui o cubinho Aqui a Susan E aqui o nosso Taurus Tem que clicar no objeto em si, né? Ó A nossa Susan Tá começando assim, né? Com a cabecinha pra cá A gente quer que comece assim É só você vir aqui Na view San No objeto Susan E Fazer o seguinte Ó Vamos tirar esse cubo daqui Só pra fim de teste Você pega a Susan Seleciona o nosso center Aperta Copy location Copy rotation E pra ela Ela tá iniciando desse jeito Então pra ela Iniciar do jeito que a gente quer Com o rostinho pra frente A gente seleciona tudo ela No modo edit Aperta R X Pra ele rotacionar no eixo X E aperta 90 90 foi errado Então a gente só aperta menos E clica Pronto Conseguimos Mudamos Agora se a gente voltar aqui Ó Clicar na Susan Olha aí Já tá tudo certinho Já conseguimos visualizar Beleza pessoal? Esse é um sistema bem simples Eu espero que tenham entendido Tá bom? Me pediram muito esse sistema E eu tô criando aí Porque Eu gosto dos meus inscritos E eu espero Passar bastante conhecimento Pra vocês Tá? Espero que tenham aprendido Alguma coisa E é nóis Esse sistema Eu vou aprimorar ele Com o tempo Beleza? Valeu Deixe seu like Seu comentário Do que você achou Desse vídeo Compartilhe com alguém Que você acha que vai gostar No mais Se você não é inscrito Inscreva-se Para mais vídeos E mais aulas E é nóis Valeu Falou Tchau 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 Tchau